Bom dia, Ronei. Tadeu Costa, Rádio Vanguarda FM. A gente tem observado nos jogos, acompanhando nos estádios, a tua luta, a tua vontade de ser um vencedor do futebol. E tem sido assim. Todas as vezes que você está em campo, se doa, briga, luta pela bola, não tem posição, vai no ataque, vai na defesa. Fale um pouquinho dessa sua característica, dessa sua vontade de ser realmente um jogador profissional vencedor na vida. Bom dia, Tadeu. Essa é uma coisa que eu carrego desde pequeno, desde quando eu comecei. Até pelas dificuldades que eu passei desde o começo para conseguir chegar até aqui hoje. Eu sei que eu preciso disso, é uma característica minha e eu vou carregar isso para sempre, até para ajudar as pessoas que me ajudaram desde o começo. E para que eu consiga conquistar coisas grandes, né? Meu pensamento sempre é conquistar coisas grandes para poder ajudar quem sempre me ajudou. Então, espero manter isso aí e sempre, a cada dia, tentar melhorar mais ainda. Bom dia, Rangel. Eu sempre tive essa facilidade, né? Desde as categorias de base, joguei em várias posições ali e estou conseguindo manter a técnica profissional. E sempre que o Humberto precisa em uma posição diferente da minha, eu sempre estou ali para fazer. E, na verdade, isso aí é até tranquilo para mim, porque o importante é jogar, né? Então, desde o ano passado, na Série B, joguei nessas três posições que você falou e não tenho problema nenhum em fazer essas posições. Então, acredito que, se for necessário esse ano, estarei à disposição novamente. Olá, Rony, Rodrigo Goulart, das rádios Chapecó e Massa FM. Bom, Rony, a informação que a gente tem é que você vem aí de uma família grande, ali no Rio Grande do Sul, né? E gostaria que você falasse um pouco sobre a importância da tua família, o apoio que eles dão para você. E, enfim, como é esse apoio? E também, se tem mais alguém aí na família que joga futebol, que é profissional ou tentou entrar no futebol profissional, enfim, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Bom dia, Rodrigo. Então, a minha família foi fundamental desde o começo da minha vida, né? Principalmente meus pais que me sustentaram até aqui, me carregaram. Embora todas as dificuldades, eu estou conseguindo, desde cedo, ser muito focado, ser muito dedicado no pensamento de ter um futuro brilhante na frente, né? Para poder ajudar eles, principalmente. E por vir também de uma família grande, né? De nove irmãos. No começo foi muito difícil, né, cara? Sair de casa cedo, mas hoje, graças a Deus, eu venho sendo recompensado por tudo que eu já fiz e venho fazendo. E na minha família, na verdade, quem tentou ser jogador fui só eu, né? Meus irmãos, desde cedo, começaram a trabalhar muito cedo, né? E quem conseguiu sustentar, meus pais conseguirem me sustentar, para que eu conseguisse ir em busca do meu sonho. E graças a Deus estou aqui hoje, podendo ajudar eles. E graças a Deus.